Música Travessa Padre Nilo, cidade de Araguari, estou chegando aqui com o meu cinegrafista Fabrício Fernandes Nós vamos visitar aqui a Dona Maria do Socorro, que mora exatamente nessa residência Deu para perceber que é uma área bastante simples, pessoas simples residem nesse local Aqui gente trabalhadora, você vê carroças aqui, animais, são pessoas que vivem aqui do transporte animal Para tirar no seu pão de cada dia A Dona Maria do Socorro residia aqui nessa casa até o dia 6 de outubro Quando aconteceu um incidente aqui, um curto circuito fez com que a casa pegasse fogo E praticamente tudo que a Dona Maria do Socorro conseguiu juntar ao longo da vida, queimou E a situação ficou assim, tudo destruído, não tem como mais morar na casa O telhado da área também ficou todo comprometido Olha só o que o fogo fez aqui E não foi nada criminoso, na verdade foi uma fatalidade que aconteceu aqui no local Devido ao incêndio que foi provocado Então aqui dentro, só destruição Quando a senhora chegou aqui e viu que tudo que a senhora tinha estava pegando fogo O que passou pela cabeça da senhora? Eu fiquei assim, igual uma estátua, eu não falava O bombeiro gritava para mim, outro que tal gás, outro que tal gás Eu não respondia, eu só apontava para a cozinha A senhora não acreditava que era a casa da senhora? Não, não acreditava, porque foi um sonho de 10 anos aqui Guarda-roupa queimado Guarda-roupa A cama queimada Roupa queimada Mochila de escola queimada Fota dos meninos, tudo queimado Quem morava com a senhora aqui? Eu e meu filho Quantos anos ele tem? Ele tem 23 anos 23 anos? É Hoje a senhora está vivendo aonde? Eu estou na casa de uma menina aqui, perto da Daniela Está vivendo de favor lá? É A senhora me falou que fazia atesanato, ficava exatamente ali Queimou tudo também? Queimou tudo Dona Maria do Socorro, a senhora está precisando de tudo para recomeçar a vida aqui Principalmente erguer o imóvel novamente, né? É, eu precisava de porta, do telhado, porque eu estou fazendo tratamento aí, eu só estou fazendo duas faxinas por semana Só precisa botar telhado, colocar a porta aqui, qualquer ajuda que vier aqui será bem-vinda? Qualquer coisa para mim, é bem-vindo para mim, porque eu sonhei tanto pela uma casa e agora eu estou vendo tudo destruído Então está fazendo tratamento contra o câncer de mão, não é isso? Aliás, toda a papelada que a senhora tinha de história queimou Queimou tudo Começar do zero É, aí em novembro eu vou fazer as últimas trações Começar tudo de novo Começar tudo de novo Começar tudo de novo Começar tudo de novo